Estou aqui em Nova Petrópolis no segundo dia do ano. Hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Estou mostrando para vocês o tempo hoje. Amanheceu meio que nublado. A cidade continua calma porque é bem provável que o pessoal está na praia. E se não tem uma mínima dúvida sobre isso, que o pessoal hoje está na praia. E amanheceu meio que nublado, bastante nuvens. E todos os dias, nesse mês de janeiro, eu vou estar mostrando aí como que está o dia, como que está o movimento. Então, coloquei essa meta aqui para todos os dias do mês de janeiro de 2023. Compartilhar com vocês como que estão as ruas e tal. O clima também. Isso é uma grande dúvida. Olha só, encontramos uma casa de madeira. Que é uma coisa bem comum aqui da cidade também. Para ser sincero, eu vi uma casa de madeira. A primeira casa de madeira que eu vi foi aqui na Serra Gaúcha. Foi em Gramado. Foi assim quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Aqui é o famoso postinho 24 horas, que é a conveniência. Aqui é a válvula de escape para quem quer comer alguma coisa à tarde da noite. Aqui é o famoso postinho 24 horas, onde é a válvula de escape. Para quem quer comer alguma coisa à tarde da noite. Alguma coisa rápida assim, sabe? Eu tomar alguma coisa, um refrigerante, uma cerveja. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Mas as ruas são bem calmas aí, conforme vocês estão vendo. Olha só. Bem, assim, pouco movimentado, né? A cidade geralmente ela tende a ser assim durante o ano todo. Só em datas comemorativas que dá muito movimento ali na Praça das Flores. Fica com mais trânsito, enfim. Mas de qualquer forma você sempre vai encontrar estacionamento. Sempre você vai encontrar vaga de estacionamento no centro. Isso é uma coisa bem legal. Eu gosto daqui por conta disso. Dependendo da data comemorativa aqui na cidade, sempre vocês vão encontrar estacionamento. E em forma de contribuição, já que você está assistindo até aqui, eu peço que você deixe o seu like. para me fazer uma análise e ver se o meu conteúdo está legal para vocês. Então se ficou legal, já deixe um comentário aí que isso vai também fortalecer demais. Vou ficando por aqui. Se você quer acompanhar aí como que está diariamente aqui na cidade de Nova Petrópolis. As ruas, os lugares, os pontos turísticos. Então se inscreve aí no botãozinho vermelho. A forma de contribuir o canal aqui é gratuito. É só deixar o like. Já vou reconhecer que você está apoiando o canal. Isso é muito interessante para o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante para vocês. E recomendar para mais pessoas, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.